Pensar Eco é, no século XXI, condição de assegurar o futuro. Às escolas cabe o papel maior enquanto exemplo e formadoras de cidadãos futuros responsáveis pelo nosso planeta. Debater problemas, desafios e mostrar boas práticas do programa Ecoescolas foi o principal objetivo que reuniu em monção muitos profissionais ligados a esta temática. A aprendizagem é sempre o melhor. O melhor aprendizagem. Quando não é alguém que me diz coisas. É eu que me levando o meu próprio aprendizagem. Isto é o que eu gostaria de ver, que os nossos filhos e os jovens estão envolvidos em manter essa beleza. Porque eles gostam de proteger e de olhar para o nosso mundo e de cuidar de um outro. O seminário Ecoescolas está de correr em monção este ano, no topo de Portugal, no concelho, bem a norte. E uma das motivações e também um ponto alto foi a abertura de uma nova atividade que vai iniciar a comemoração dos 20 anos Ecoescolas, que é a rota das Ecoescolas 20 anos. Entendemos também que era importante virar o concelho para a rua, aproveitar os seus recursos naturais, os rios, os esteiros e, digamos, trabalhar essa parte que era aproveitada pelos agricultores e também encontrando um foco muito importante na área do turismo da natureza, através da criação do projeto Biorria, que oferece um conjunto de percursos pedestres, cicláveis, em todas as sete freguesias do concelho. A nossa aposta foi sempre as escolas, portanto, foi sempre um público privilegiado para a autarquia. Portanto, achamos que as crianças realmente são um veículo transmissor daquilo que realmente aprendem, inclusive depois quando chegam a casa, mas achamos depois, por bem, alargar o espectro do plano para outros públicos, nomeadamente as famílias e os sénios. Já temos o programa Ecoescolas há 12 anos e tem sido um projeto muito inovador e que tem incentivado muito a comunidade educativa, aglutinador para todos os trabalhos que nós fazemos na escola. Já ganhámos alguns concursos nas Ecoescolas, tem sido um incentivo quanto ao nosso trabalho e penso que quer os pais, quer os alunos, quer os professores, toda a comunidade, desde os meninos da Prespo, Prespoar, até os alunos do 9º ano, tem aderido bastante aos projetos Ecoescolas. Os alunos aderem muito, aliás, eles são o motor deste programa, muito entusiasmados, participam ativamente em diversas atividades e sempre com muito entusiasmo. Os municípios açorianos são todos municípios parceiros deste programa, portanto, temos 19 municípios parceiros do programa Ecoescolas e este ano penso que temos uma totalidade de 72 Ecoescolas já inscritas. Nós, como Direção Regional do Ambiente, apoiamos e incentivamos este programa porque achamos que é um dos melhores exemplos a nível internacional de programas escolares de educação pós-evolvimento sustentável. Da apresentação em conferência até aos debates e workshops foram muitas as formas de que se revestiu a comunicação. Os temas também foram diversificados, desde questões de método de trabalho, até aos grandes temas da ecologia. Tudo pela construção de um mundo melhor. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti